O motorista de um palio branco, Placas de Itu, morreu em uma violenta colisão com um caminhão no quilômetro 107 da rodovia do Açúcar, na manhã chuvosa desta segunda-feira, dia 11. O carro, que trafegava no sentido Salto Piracicaba, teria invadido a pista contrária e batido frontalmente com o caminhão. A vítima morreu instantaneamente presa nas ferragens. Salto Piracicaba Salto Piracicaba Salto Piracicaba Salto Piracicaba